Sassi, perere de uma pena só, eu conheço você da história da vovó. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia da nossa história, Eba! E a história de hoje é com o meu personagem favorito do nosso folclore, o Sassi! Então, vamos, por favor, chamar todo mundo aí em casa, porque a nossa história já vai começar! Ouça o canto da corujete chamando para sentar, preste muita atenção, a história já vai começar! Era uma vez, duas crianças, que se chamavam Bem e Beca. Eles eram irmãos e moravam em uma fazenda com a vovó e com o vovô. E os dois adoravam brincar e se divertir na fazenda. Eles também gostavam muito das comidinhas da vovó. A vovó era uma ótima cozinheira, fazia pratos deliciosos e bolos maravilhosos. E num certo dia, a vovó havia acabado de preparar o almoço, quando o Bem e a Beca se sentaram para almoçar. Mas quando o Bem experimentou a comida, ele disse, Vovó, a senhora colocou açúcar na comida? A açúcar? Claro que não, Bem! Não vai açúcar nessa comida. Mas a comida está com um gosto muito diferente. Está doce, vovó! É, Cate, me desculpe, vovó, mas eu não consigo comer essa comida doce. Ai, mas não é possível, deixa eu experimentar. Não, não. Nossa, a comida está doce mesmo, mas eu não entendo o que aconteceu. Será que eu estou ficando louca e troquei o sal pelo açúcar? Fazer o quê, né? E o dia passou. E no dia seguinte, o Bem e a Beca resolveram ir brincar com os cavalos da fazenda. Mas quando chegaram lá, eles levaram um grande susto. Imaginem só, todos os cavalos estavam com as crinas trançadas. E os dois saíram correndo de volta para casa. Vovó, vovó, o que foi? O que foi? A senhora não vai acreditar no que aconteceu. Todos os cavalos estão com as crinas trançadas. Mas como isso é possível? Quem faria uma coisa dessa com os cavalos? Ai, vovó, a gente não sabe. É mesmo muito estranho. E o dia passou e logo anoiteceu. Na manhã seguinte, o Bem e a Beca foram até a cozinha para tomar café da manhã. E eles disseram, vovó, o que aconteceu aqui na cozinha? Que bagunça é essa? Estava tudo desarrumado. As panelas, potes, pratos, talheres estavam todos no chão. E a vovó disse, Bom dia, meus amores. Eu também não sei o que aconteceu aqui. Eu acordei e a cozinha já estava desse jeito. Eu não entendo. Está acontecendo muita coisa estranha nessa fazenda nos últimos dias. E nesse momento, o vovô apareceu. E as crianças logo disseram, Vovó, vovó, olha só como a vovó encontrou a cozinha. Está tudo bagunçado. E o senhor está sabendo, né? Tem acontecido coisas muito estranhas aqui na fazenda. Os dois contaram tudo o que havia acontecido nos últimos dias. E o vovô pensou, pensou e disse, Hum, eu estou achando que isso deve ser obra do saci. Do saci? Sim, o saci é um garoto muito travesso. E ele costuma fazer justamente essas coisas que andam acontecendo por aqui. Ele troca o sal pelo açúcar, faz tranças nas crinas dos cavalos e até deixa a casa toda bagunçada. Deve ser mesmo coisa do saci. Mas e agora, vovô, o que a gente vai fazer? Só tem um jeito. A gente precisa capturar o saci. Mas como que a gente vai fazer isso? Eu tenho uma ideia. Esperem aqui. E o vovô saiu e voltou com o seu cachimbo e disse para eles, O saci adora fumar cachimbo. Aqui está o meu cachimbo. Levem lá para fora. Se for mesmo o saci, ele com certeza vai aparecer. E o Ben e a Beca ficaram entusiasmados. Saíram correndo lá para fora, colocaram o cachimbo do vovô ao lado de uma árvore e ficaram bem escondidinhos. Não demorou muito para eles avistarem um redemoinho chegando. O vovô havia comentado que normalmente o saci aparece em um redemoinho de vento. E o redemoinho foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que eles viram. Era mesmo o saci. O saci pula para cá, pula para lá. 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 E o saci chegou todo feliz, pulando de um lado para o outro em um pé só. Porque vocês sabem, né? O saci só tem uma perna. E ele rapidinho pegou o cachimbo, voltou para o redemoinho e desapareceu. Foi embora. E o Ben e a Beca ficaram sem reação. Ele foi embora muito rápido. A gente nem conseguiu chegar perto. Vovô, vovô, vovô. O que foi? O que foi? A gente viu o saci, vovô. Mas ele é muito rápido. Pegou o cachimbo e saiu correndo. Eu estava pensando e me lembrei de uma coisa. Existe um jeito de a gente capturar o saci. Como que é, vovô? Conta, conta, conta. Se a gente jogar uma peneira no redemoinho do saci, a gente consegue capturá-lo. Oba! Mas como que a gente vai fazer isso, vovô? Ele já até levou o seu cachimbo. Como nós vamos atraí-lo? Ai, eu tive uma ideia. O saci é muito comilão. E ele adora alimentos feitos com fubá. Como broa de fubá, bolo de fubá. Ai, claro, vovô. Vamos pedir para a vovó fazer um bolo de fubá. Assim, a gente vai conseguir atrair o saci. E foi isso que eles fizeram. Chamaram a vovó e juntos prepararam um delicioso bolo de fubá. E o bolo ficou lindo, fofinho e cheiroso. E as crianças levaram o bolo ainda quentinho para o quintal. Prepararam uma mesinha próxima a uma árvore e ficaram escondidos esperando pelo saci. E não demorou muito para que um redemoinho se aproximasse. E a beca foi muito rápida. Saiu correndo e arremessou a peneira no redemoinho. E sabem o que aconteceu? O redemoinho parou. E o saci ficou ali, paralisado como uma estátua. E o bem saiu correndo e tirou o gorro do saci. E o saci disse, poxa vida, vocês tiraram o meu gorro? Sim, eu tirei o seu gorro. E agora você vai ter que fazer o que a gente disser. Mas vocês nem vão deixar eu comer esse bolo de fubá delicioso. Eu estou com tanta fome. Ai, saci, claro que a gente vai deixar você comer esse bolo. A gente não vai querer que você passe fome. Mas tem uma condição. Que condição? Bom, você está aprontando muito nessa fazenda. Está fazendo muitas travessuras. A gente já não está aguentando mais. Você tem que prometer que vai parar com isso. Ai, tá bom. Eu prometo que não vão mais fazer travessuras aqui na fazenda. Então, o bem colocou de volta o gorrinho na cabeça do saci. E ele ficou muito feliz. Oba, oba! Foi até o bolo e começou a comer. E enquanto o saci comia, o bem e a beca ficaram conversando com ele. O saci contou a sua história, falou sobre seus amigos. E o bem e a beca logo descobriram que o saci era um garoto muito legal e divertido. E eles até se tornaram amigos. E assim que o saci ficou com a barriguinha bem cheia, ele disse que precisava ir embora. Se despediu do bem e da beca e desapareceu no seu redemoinho. E os dois irmãos mal podiam acreditar no dia incrível que tiveram. Eles não só conheceram pessoalmente o saci, como ficaram amigos dele. E o saci, por sua vez, realmente cumpriu a promessa que havia feito para eles. E nunca mais fez travessuras naquela fazenda. A coruja tem uma história, terminou. Quem gostou, balance as mãos e faça um grande coração. E eu e a coruja faladeira esperamos que vocês tenham gostado dessa história. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem!